Neste vídeo, se quiseres aprender a fazer uma presta de duas mãos em dois minutos, dá vá aqui e subscreve e vem comigo. Malta, o primeiro passo é vocês colocarem as vossas mãos assim, e bem cobras, e meterem os vossos braços do lado das vossas pernas. E as vossas pernas têm que estar à frente dos vossos braços. E o primeiro passo é simplesmente fazer isto. E quando não se está à frente, está tudo para o neném. Agora, o segundo passo é vocês colocarem as mãos, como não vos disse, metam as vossas mãos 45 graus juntas, para vos ajudar muito mais. Vocês vão terem as mãos assim, vocês vão ter que prender os vossos, a vossa barriga, esta parte aqui da barriga e da início das pernas, vão ter que prender os braços. Vocês têm que se inclinar para a frente, assim, fazerem a flexão, e depois levantarem. Estão a perceber? Sempre passem a meter assim, as mãos juntas, e tentarem esticar as pernas, assim. E uma coisa que se vai ajudar muito é vocês tentarem meter a vossa cara perto do chão, para vocês fazerem tipo um equilíbrio, assim vocês vão perceber. O passo final é vocês tentarem ter os vossos pés mais para cima, e tentarem equilibrarem-se, metendo a vossa cabeça mais para baixo. Reparem, vou ter assim, os braços. Espero que tenham gostado do vídeo, e tenham aprendido a fazer esta prancha. Deem like e subscrevam, vejo-te no próximo vídeo. Um abraço.